A civilização é uma coisa vulnerável, um capricho do destino. A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Aran, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes são indivíduos corajosos ou desesperados, o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos. São os chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Aationese pode passar o futuro. Aos irmãos e irmãos, espere a escolha em um. Para os faleceis, tem nunca mais. Aos irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. E a escolha, a escolha em um tempo. Aos irmãos e irmãos e irmãos e irmã. Os irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. Legenda Adriana Zanotto 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 Roger Legenda Adriana Zanotto 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 Você está livre. Eu pensei que foi terminado, cara. Eu não acredito que Carl nos derrotou. F***, Pilgrim. Eu pensei que você nos derrotou. Mas Carl... Se não for ele, os Peacekeepers não iriam atacar. Mas ele fugiu logo após o ataque. Há mais no nível superior. Ok, eu vou lá. Você vai. Oh, meu Deus. A Carta está aberta apenas porque o P.K. permitiu. O que você fez isso? O que? O que você fez isso? Não está tão bem perto. Estou indo agora. Estou indo agora, o que você pode. Não estou a cláver de você. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?